Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e nesse vídeo eu quero deixar uma mensagem de esperança para todos aqueles que me acompanham. Eu sei que muitas pessoas estão desesperançosas, vendo a humanidade caminhar por um caminho que parece terrível, uma nova ordem mundial para se instalar e todas essas coisas que a gente vem ao longo do tempo estudando e temendo, né? Mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Quem manda não é dragão, não é mago negro, não é Rockefeller, não é Rothschild, não é família nenhuma, não é presidente daqui, presidente dali. Quem manda no planeta é Jesus. O governante planetário, e mais do que planetário, né? É Jesus. E está tudo no plano dele. Por mais que as trevas achem que mandam, elas não mandam. Por mais que elas acham que podem, elas não podem. Quem pode é a luz. Basta ver na casa de vocês a prova disso. Um quarto escuro. Se você basta acender a lâmpada, umazinha só, todo o quarto está iluminado e as trevas se foram. Em um clique, em um apertar de botão, em um estalo de dedo, todas as trevas se foram. E isso não é só uma alegoria, isso é a verdade. A treva existe onde não tem luz. A hora que a luz chega, acabou. E quem é a luz? Jesus, Miguel, os guardiões, os imortais, todas essas entidades, todos esses espíritos, nós encarnados que propagamos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, nós somos a luz. Nós somos a própria esperança. E o que a gente tem que fazer nessa hora? Trazer essa esperança à tona. Não se deixar levar pelo mal. Não se deixar levar pela onda de pessimismo que querem impor até nós. Porque tudo que as trevas querem nesse momento é que a nossa luz se apague. E é isso que não podemos deixar. É isso que nós não podemos dar o gostinho pra eles. Então, arregaçem as mangas. E vamos trabalhar, gente. Vamos agir. Vamos fazer. Vamos mostrar que aqui, quem manda é a lei de Deus, é a lei de Jesus. Que o reino de Jesus na Terra é o que vai prevalecer, quer eles tentem ou não. Eu sei que a alegoria que eu vou fazer agora é um pouco mórbida, mas podem ver que a fera grita mais alto sempre que ela está encurralada. Que ela mostra os dentes, que ela rosna, que ela faz de tudo. E nos últimos segundos, antes de morrer, é onde ela dá o maior grito. O grito mais alto. Então, se as trevas hoje parecem que estão ganhando, não se desesperem. É o último grito da besta que está sendo dado pra tentar fazer alguma coisa. Mas eles não vão conseguir. Porque quem manda é Jesus, é o cara. Agora, não se deixem levar. Mas o que a gente pode fazer? Onde a gente pode botar a luz? Ajuda. Ajudem os outros. Tem muita gente que está precisando de ajuda. Sabe? Eu cresci a minha vida inteira ouvindo. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse pra você. Hoje em dia eu já falo um pouco diferente. Que nós estamos no tempo, não é de não fazer ao outro o que não gostaríamos que fizesse pra nós. Nós estamos no tempo de fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Viu uma situação em que a pessoa está necessitada, está passando dificuldade? É próximo de você. Vai lá e ajuda. Não precisa ser grandes obras. Ilumina perto de você. Seja a lâmpada do quarto que vai iluminar as trevas ao redor. Nesse pequeno pedaço. Mas se você acender uma lâmpada em cada quarto, a casa inteira se ilumina. Se nós acendermos a nossa lâmpada em cada lugar onde passarmos, e cada um fizer isso, o planeta se ilumina. Então não desistam. Por pior que seja o cenário. Não desistam. É isso que eu queria falar pra vocês. Não esqueçam, gente. Compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas possam receber essa mensagem de esperança. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos aqui. E lógico, deixa esse like. Carrega no like mesmo. Pra que o YouTube entenda que essa mensagem é importante e passe pra outras pessoas também. Tá? Não se esqueçam disso. Pra ajudar o canal aqui também. Falou, minha gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.